Fala Machiners, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, a gente vai trazer mais uma super máquina, moderna, nova, tecnológica, Porsche. Esse nome já fala tudo, né? Então fica aqui e confere. Galera, a gente vai falar da Porsche Panamera Turbo S. A máquina, é difícil de falar porque, gente, é linda, além de linda, tecnológica, completa. Não tem defeito esse carro. Quero ver se achar um. Não tem. Galera, a gente tá falando do motor V8, 32 válvulas, um motor de 4.0. É muita potência. A sua velocidade máxima é de 315 km por hora e o seu 0 a 100 é de 3.2 segundos. É muito rápido. Ela conta com um câmbio de 8 velocidades, fazendo assim a sua transmissão ser bem tranquila. Você não vai sentir a troca de marchas nunca. Ela conta com 571 cavalos e 78,5 kg de torque. A sua versão híbrida soma aí com um propulsor de 136 cavalos e 40,8 kg de torque. Combinando aí os dois motores, a gente tá falando em 700 cavalos de potência. Ela já sai de fábrica com rodas de 21 polegadas. Claro que tudo isso aí é pra somar aí no conforto, na estabilidade e na segurança do veículo. Ela vem aí com um tanque de 90 litros, pra você ter bastante autonomia. Como não é. E o seu peso total, galera, é de 2.810 kg. Uma super máquina. Galera, o seu design aí interior não tem o que falar, porque a gente tá falando de uma Porsche. Não tem como dar errado, né? O seu interior é bem completo, tem ali a tela digital. Uma coisa bem legal desse carro é que ela projeta ali a velocidade no vidro do carro. Pra deixar ali bem no ângulo da direção, bem fácil pra você tá conduzindo. Então você não tem que ficar desviando ali o olhar. Bem seguro, bem tranquilo ali a direção. Outra coisa bem legal, né, no interior do carro, é o banco concha. Esse console central é bem grande. Deixa o carro aí bem robusto, bem... Você senta ali e se sente abraçado pelo carro. Esse carro, ele se classifica como um sedã de luxo. E uma coisa muito legal desse carro, se você pegar ele zero quilômetro, você pode personalizar tanto a cor externa do veículo, quanto as cores internas dele. Falando ainda dos bancos dele, né, ele conta com 18 tipos de ajustes com memória. E outra coisa legal é que ele tem a ventilação e o aquecimento no banco. E aí falando em segurança, ele tem o assistente de mudança de faixa, que é quando você vai trocar de pista, ele te avisa ali se tem ou não um carro que pode te atrapalhar ali. E ele também tem o assistente de manutenção de faixa, que é por acaso aí se o piloto estiver um pouquinho mais cansado pra manter ele na pista. Outra coisa legal aí como item de segurança é que ele conta com 10 airbags, deixando o carro aí bem... Outra coisa muito legal desse carro é que ele tem a câmera 360. Então quando você tiver aí que manobrar esse carro, vai estar muito tranquilo. Mesmo ele sendo um carro relativamente grande, por ser um sedã, vai ser bem tranquilo você manobrar ele. Outra coisa legal Galera, espero que vocês tenham gostado, né? Porsche já se fala tudo, né? O nome já diz, é um carro completo e lindo. Fala aí qual que te encanta os olhos, qual que você queria. Deixa aí nos comentários o que a gente vai ver. Galera, muito obrigada por estar acompanhando aqui com a gente. Deixa seu joinha, se segue no canal que assim você vai estar sempre recebendo vídeos novos. Valeu, galera!